O Rui Tavares podia estar hoje no Parlamento Europeu se tivesse aceito o convite do Partido Socialista, não aceitou, seguiu o caminho mais difícil, teve um resultado interessante, o Livres ficou à frente do Bloco de Esquerda em Lisboa, em muitos distritos de Lisboa, e demonstra que tem capacidade para, em umas eleições legislativas, ter um pequeno grupo parlamentar. Portanto, acho que é uma coisa que eu valorizo do ponto de vista político, uma experiência interessante, e do ponto de vista pessoal, valorizo bastante alguém que saiu da sua zona de conforto, até abdicou de um lugar onde se sentia confortável, onde estava a fazer bom trabalho, para seguir um caminho que acabou por dar em nada. E davas-lhes uma nota? Estava um 15. 15. Miguel? Eu também fiquei muito surpreendente com os resultados do livro, olhando para a votação nacional, foi uma votação muito homogénea no país todo, mostra que não é só, enfim, Lisboa foi um votado extraordinário, e até esta coisa da sede de campanha ser no frágil, ele teve no frágil a noite eleitoral, vai mesmo de encontro ao estereótipo da esquerda caviar, mas, apesar disso, a votação no país todo foi muito homogénea, o que quer dizer que o Bloco de Esquerda vai ter que voltar a conversar com o Itabar. Com o Itabar. Com o Itabar. Também é um 12, porque, de facto, fez um trabalho que era difícil, e podia ser mais fácil, e seria, com certeza, estar no PS. Agora, não sei se beneficiou, de facto, esse ideiro deputado, e vem com esse lastro, e se num próximo ato eleitoral, fora de uma situação em que está em exercício, se consegue ter a sequência e o lastro para refletir até a sua votação. Ainda ouço também, pelos mesmos motivos, eles não saiam inscrito.